Teve gente que falou assim, Tassi, porque até nos stories, alguma coisa acaba aparecendo mais ali. Isso aí, eu, você e o Gato. Eu! Olha a historinha do menininho se sentindo triste. Paiê, o que que a Alicia tá falando, Paiê? Será que ela sabe de algo que eu, mamãe, não sei? Olá, meninas e meninos! Deixa eu ver se eu tô no meio da rua. Não tô. Tô parei o carro aqui pra falar com vocês. O que que nós vamos fazer hoje, minha gatinha? Hoje é o dia das meninas grandes. Eu não quero ir falar, Tina, você fala. Fala, ela acabou de falar no celular, meus amores. É o dia das meninas grandes, então vai sair só eu e a Lili e a gente vai passear. Ela vai escolher o que ela quer fazer, né, minha vida? Ei, mãe, eu já falei nessa câmera que eu já mando. Você falou nessa câmera da mamãe, pra gente mostrar pro papai. Ela disse que queria que a Laninha fosse junto, mas hoje é o dia das meninas grandes. Então, outro dia vai ter junto com a Laninha. Do mesmo jeito que a Laninha só sai sozinha com a mamãe e a gente vai... Outro dia vai ser o dia das meninas de novo. Pequena... E grande. E crianças e mamães. Preparada, melhor amiga? Aham. Vamos? Chegou o nosso momento de curtir? Lindoca, vamos lá então. Chegamos, gente. Vamos começar onde nossa noite? Tem o brinquedo. Aí, tudo bom? Tudo bom? A gente vai fazer o que, Lilica? Brincar. A gente vai brincar. Vamos descobrir qual brinquedo a gente vai. Começamos aqui, ó, por essa parte do shopping. Aquele. Aquele. Ó, tá vendo esse clica do banco? É amelo e banco. Não, foi mesmo. Será que a mamãe pode ir nele? Ou você quer ir sozinha? Eu quero ir sozinha, tá bom. É, tá bom. Ela tá cansadinha. Saiu da escola, tá cansadinha. Vai, minha vida. Eu fui nesse. Sério? Você tem coragem? Sim. Então eu tô aqui te esperando. Tá, mãe. Eu tô aqui te esperando, melhor amiga. Só mais um. Só mais um. Tá bom. Vai que eu te espero, melhor amiga. Tá vindo. Tá vindo? Meu Deus do céu. Que rápido. Você não virou de volta a cabeça dessa vez. É. Né? Agora eu vou ir no asco. Ali naquele que é legal, ali? Eu vou te esperar lá na frente, então. Não tem medo? Não. Ah. Vai, você é corajosa. Tira a mão. Você é corajosa. Confio em você. Te espero aqui embaixo. Vamos, menina corajosa. Yes! Yes! Uau! Que rápida! Surpresa! É surpresa? Tá bom. Tá bom. Ela quer que eu filme, gente. Ela já desceu isso aqui umas 15 vezes. Aí tem esse escorregador. Tem aquele ali que é o azul e o rosa. Ela já subiu. É um brinquedo de três andares. Ela já subiu isso aqui umas 15 vezes. E agora ela quer que eu filme surpresa pra vocês. Que ela quer que eu mostre ela chegando aqui embaixo. Ela tá lá em cima. Corajosa! Bora! Uau! Que surpresa! É garotinho não. Vai. Mãe. Mãe, não pode. Mãe, não pode. É surpresa pra galerinha? Aham. Tá bom. Eu tô tão preocupada. Até que eu encontrei um pé. Eu vou mergulhar e encontrar esse pé. Guerra de bolinha? Eu sou boa em guerra de bolinha. Eu sou boa em guerra de bolinha. Quase acertei. Esse é o estado da mãe. A Lili fica doida sem a Alana. Ela fica pedindo, mas a gente acha tão importante. Tanto a Alana... Traz. Escorrega e traz pra mamãe, pro papai. Eu e o Fer, a gente sempre faz isso. Ele tem um dia, só ele com a Alana. Um dia não. Algumas horas, né? Um dia é muita coisa. Obrigada, vai lá se divertir. Oi, amor. Tudo bem por aí? Tá legalzíssimo. Ai. Alana, toma a bolinha. Mãe, pra chama a Alana. Pra chama a Alana. Ó, toma a bolinha. Toma. Toma a bolinha. É sua. Toma. Então, aí a gente acha muito importante ter... Então, a gente tem esse tempo, cada um com as meninas. Então, hoje é só eu com a Alissa e ele, só ele com a Alana. Aí, depois tem um dia que sai só ele com a Lili e eu fico com a Alana. Aí, tem o dia, nós quatro. É que não é uma coisa que a gente filme. Por exemplo, hoje, que é o meu dia com a Lili, não é uma coisa que eu saia e fique fazendo vlog, sabe? Mas, hoje eu achei importante compartilhar isso com vocês. Porque, às vezes, tem mães que me seguem e ficam nessa dúvida. Eu, assim, é muito a minha opinião, né? Acho muito importante ter momentos em família, mas também ter momentos só eu e ela, só ela e o Fê. Criar essa conexão, assim, mais, sabe? Mais firme. Ó, gente, agora vamos ver livrinhos. O que será que tem aqui, Lili? Ó, aqui tem bastante livros. A Lili ama livrinho de pintar. Olha esse, filha. Esse daqui é igual aquele livro que a mamãe lê pra você. Quando me sinto feliz, quando me sinto triste, quando eu sinto medo e quando eu sinto raiva. E tem um bonequinho nele. Parece ser interessante. Eu quero esse. Calma, vamos olhar mais. Todos você quer? A gente pode escolher um. Vamos continuar olhando, então. Olha o livrinho. Quando eu sinto raiva. Ó a historinha do menininho sentindo raiva. Ó a historinha do menininho se sentindo triste. Com medo. E feliz. E aí, meu amor? Já brincamos, comemos, compramos livrinhos. Vamos pra casa? Vamos? Agora a gente tá indo pra casa. Você gostou do nosso dia, minha princesa? O que você achou do nosso dia? Achei legal. Quer mais vezes? Sim. Muitas mais vezes ou só algumas? Algumas vezes. Vamos pegar essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Vamos pegar uma sopinha pro papai que tá em casa nos esperando. Essa, essa. É. A Laninha já jantou. Só falta o papai agora. Né? Segura pra mamãe. Segura firme pra ele não cair e não bazar. Senão cai tudo em cima da mamãe. Estamos no mercado. A gente vai comprar umas coisinhas. E levar a jantinha pro papai. Né? Olha, filha. É um macarrão de ursinho. Macarrão de ursinho? Não parece demais? É um macarrão de ursinho. O que você achou? Legal. O que você achou do nosso dia, meu amor? Especial? Sim? Obrigada. Você me faz muito feliz. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Deixa eu colocar tudo aqui, gente. Chama a mamãe. Chama a mamãe. Ela ficou feliz. Chama a mamãe. Olha só a sua mamãe. Não sei. Mas ninguém. Só sei. A mamãe. E a mamãe. A mamãe. Tá doidinha? Não veio cair. Já como é que eu sou a mamãe? Ela tá te chamando, filha. Vamos subir? Sim. Sim, que tá subindo. Vamos. Bye, gente. Tá subindo. Vamos. Ok. Ok, sobe devagarzinho. Ela gritando de felicidade. E foi, filha. Perdemos. A Lili quis comprar... A Lili quis comprar um livro pra Laninha. Foi. Um livro pra Laninha. Tá lá. No sonho. No sonho profundo, né? No sonho profundo que é seu, gatinha. Dançando. Neném. A irmã te deu. Mas isso é da irmã. Você é muito neném pra comer isso aí. Olha o livro. O que a Alícia tá falando, paiê? Será que ela sabe de algo que eu, mamãe, não sei? Vamos brincar. E o beijo da mamãe? Olha só que legal esses livros, papai. Quando eu me sinto triste, como eu me sinto com medo, como eu me sinto feliz. Mamãe, mamãe, cadê as peças e as peças? Mamãe, eu vou te ajudar. Esse aí, ele é assim, ó, papai. Esse aqui é tudo pra gente ler com a Laninha. Esse aqui que a Lili comprou, ele é assim, ó, papai. Que legal. Ele vem tudo isso aqui de olho, vida. E essa bolsa? De bolsa. Não é na bolsa. Não é adesivo. Claro que é adesivo, ó. Fala pro papai que esse não é uma bolsa. Ó, uma boca, papai. Aí você vem aqui. Ah, ela ama isso. E aí tem os olhos. Ah, Lili ama. Esse é um pão ágil. Explica pro papai que não é uma bolsa. Eu ganhei a colatinha. O que é isso, é o negócio de beber água? Mostra pro papai. É... Com a Laninha, gente, quando eu fico com ela, é mais difícil de gravar, né? Porque tanto que o Fer ficou aqui em casa com a Laninha. A Laninha não dá pra ir pra shopping. Ela nem liga pra essas coisas de brinquedo de shopping, né? Então a Laninha eu curto mais aqui em casa. Esses dias, o que que eu fiz? Porque eu fiquei sozinha com a Laninha. A gente ficou na banheira. Curtindo a água, brincando de bonequinha. Tô limpando minha câmera. Brincando de bonequinha. Mas aí nem dá pra filmar, né? Porque ela é tão pequenininha, é difícil a gente pegar a câmera. Às vezes... Ai, falando nisso. Esses dias uma pessoa me perguntou no Insta, gente. Respondi por lá, mas até vou responder por aqui, porque às vezes tem perguntas assim. Teve gente que falou assim, Porque até nos stores alguma coisa acaba aparecendo mais ali. Ah, a Alícia tá numa fase de ficar falando em inglês dela. Porque quando eu tô com a Laninha, tipo, só nós duas, gente. Eu quase não filme, eu nem pego no meu celular. A Laninha tá numa fase muito perigosa. Tipo, ela não para de aprontar, de colocar coisa na boca. De subir em lugares perigosos. Então quando eu tô com a Laninha... Eu nem sei onde eu deixo meu celular. Essa é a realidade. Porque eu fico completamente focada no que mantendo a minha filha bem viva. Quando eu tô com a Lili, eu já consigo pegar a câmera, consigo pegar o celular. Porque ela tá mais mocinha, né? Tá aqui quietinha enquanto isso. A Lana tá ali, ó. Tá aprontando, então a gente tem que ficar muito de olho. Então essa fase que a gente tá vivendo com a Lili é uma fase que ela tá uma criança. Então é mais fácil, sabe? Tipo, ah, vou pro shopping, vou filmar o nosso dia. Ou a gente vai fazer alguma coisa, eu consigo filmar. Porque eu consigo falar, filha, peraí, segura aqui na mãozinha da mamãe. Que eu vou pegar a câmera. Ou a mamãe vai filmar você fazendo... Sei lá, é mais fácil. Da Laninha não, né? Eu tô sempre com ela ou no colo. Se ela tá no show, eu tô correndo atrás dela. Então são fases levemente diferentes. Eu sei que logo, logo se iguala. Hello. As duas só tem três anos de diferença, então logo, logo se iguala. Assim, em questão de brincadeiras. Eu já acho que tem muita coisa que a gente consegue fazer junto com a Laninha. e ir pra parquinho por aí. A gente vai pro parquinho junto com a Laninha. Olha a Dada. A Dada, minha mamãe. Muito carinhosa. A Lua falou Tata. É, será que ela... A Lua vai querer conversar com vocês, tá bom? A Dada. Ela não sabe conversar, mas ela vai conversar. Fala. 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 Quem é o amor da vida da mamãe? Levanta o bracinho. Fala. Fala. Quem é o amor da vida da mamãe? Ela colocou... Fala. 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 Posso ir? Fala. Posso ir no dia dos meninos? Claro que você pode ir. Você pode ir sempre. Você pode ir sempre. Você pode ir sempre. Já sei. No dia dos meninos eu vou sair eu, você e o gato. Sim. Sim. Ei! 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 A vontade de pegar essa criança! Ei! 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 Beijo, princesa! Dá um beijo pra galerinha! Meu amor! Beijo pra galerinha! Beijo, galera! A Laninha! Quem vai mandar um beijo pra galera, levanta a mão! Ei! Beijo, galera! Dá um beijo na câmera! Ai, duvido se eu não curtir e não se inscrever! Nossa, agora pegou! Agora um beijo! Quem gosta de uma senha, levanta a mão! Eu! Quem gosta de uma senha, levanta a mão! Quem gosta de maçã, levanta a mão! Quem gosta de maçã, levanta a mão! Quem gosta de maçã, levanta a mão, Alana! Alana, quem gosta de maçã, levanta a mão! Chega a galinha, vai voltar a tordolada na montanha-muça da Alana.